E aí, menino? Oi! Olá! Tudo bem? Como você? Você tá com sono? Você tá com sono? E aí, menino? Sem vergonha você é. Mas e que menino? Sem vergonha. Ai, que bonitinho. Ei, menininho. Bonitinho, de pijama de bolinha. Ei! Você gosta da risada, né? Olha a risada. Minha mãe é paiaça, né? E aí, menino? E eu não paro. Não paro, não paro, não paro. É, não paro, não paro, não paro. Ei! Oi, do pijama de bolinha. Bebê! Tá olhando pra câmera. E... Cauêzinho! Cauêzinho! E... Ela tinha dois meses. Eu já rio assim, dou risada pra todo mundo. E aí, menino? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto